O Maverick voltou para a oficina, o dono saiu com o Maverick aí, levou, custou, levou embora, ficou mais de uma semana, ficou quase duas semanas aqui na oficina, ficou guardado aqui, a gente não deu muita... não fica andando para cima e para baixo com ele aí, que não é o feitio da oficina. Tá, pessoal? Ele saiu com o carro e logo após ele ter saído, ele me ligou dizendo que o carro tinha ficado com uma falha. Eu tinha andado com o carro, não tinha visto falha, até pelo contrário, ficou bom o carro. Tá, pessoal? E aí eu fui lá, peguei o carro de volta, né, pessoal? E quando eu vim, realmente estava falhando pra caramba, tá, pessoal? Falha de cilindro. Então tá aí, pessoal, parece até que tem um cilindro que não está funcionando, né? E a gente vai mostrar para vocês aí. Tá aí o bichão, ó, tá? Fazendo uns testezinhos aí já nele, beleza? Deixa eu virar aqui. Eu estou com o telefone gravando, pessoal, porque a minha câmera deu pau aí no visor. Eu não consigo enxergar o que está filmando, tá, pessoal? Então vamos ver se tem conserto e a gente vai tentar consertar. Enquanto isso, fiquemos no telefone. Beleza? Deixa eu virar a câmera aí e continuar aí. E aí, pessoal? Fiz um teste aí de compressão, né? Que a gente chama de CR, né? Teste de cilindro relativo, né? De compressão relativa, né? V8, né? Então a gente tem aqui um dos pistões, a gente não sabe qual é o primeiro aqui, né? A gente tem um desses cilindros aqui que está com 81%, 98%, 98%, 91%, 100%, 86%, 92% e 99%. Mas estão todos os verdinhos, né? Quando é quatro cilindros tem essa harmonia aí neles, tá, pessoal? Então, se estivesse abaixo de uma porcentagem aí, ele estaria com... Fica laranja aqui embaixo, tá, pessoal? Alguém que acompanha os vídeos aí já viu esse teste que eu fiz, tá? Então a gente vai pegar o osciloscópio agora, tá? Esse aqui foi feito o teste com osciloscópio, tá aqui ele. E a gente vai dar uma testadinha aí nos cabos de vela, ver se tem alguma coisa parada. Esse carro ficou bastante tempo parado, tá, pessoal? Pode até ser na tampa distribuidor, no rotor, pode ser um monte de coisa. Ele ficou falhando bastante o carro, tá, pessoal? Pode até ser o carburador, por que que não, né? Eu tinha limpado o carburador, depois a gente fez aquele lance que ele parou de puxar a gasolina, que deu problema no filtro. No meu mexer pode ter entrado alguma sujeirinha no carburador, tá? Então a gente vai investigando aqui o que que está acontecendo aí, beleza? Aí eu vou falando pra vocês. Tô fazendo aí o diagnóstico aí do V8ão aí. Acho que a rosa... A rosa... Tá ali o papel ali, né? Tinha algumas válvulas enforcadas e a maioria solta, né, pessoal? Então eu regulei as válvulas. Ele tinha um barulhinho bem no final do motor lá, assim, a impressão que dava, né? É de parecer escapando com pressão de alguma coisa, né? Mas era a surdina que tava floxa lá, tá? Então eu revisei toda a surdina aqui, né? O escapamento aqui, o coletor, né, de escapamento que vai no cabeçote, tá? Conferi o... pra ver se não tinha nenhum parafuso de cabeçote floxo, né? Mas tava bom. Alguns ali não deu pra olhar porque tem que tirar o cano pra reapertar o cabeçote. Complicado isso aí. Mas, assim, ó, todos os parafusos que geralmente afloxam os bem do meio do cabeçote, né? Tavam todos eles certinhos, né? Os que eu consegui botar a chave. Alguns eu não consegui botar a chave. Tá, pessoal? Conferi o coletor de admissão, tava apertado. Embora as válvulas tavam desreguladas, pessoal, eu ainda acho... Claro, que nesse motor aqui eu não tenho aquela experiência toda aí. Porque os motores 302 aí, é... Tudo com tuxo hidráulico, tá, pessoal? Não tem essa regulagem aí, ó. E o cara que montou o motor aí, né... O dono do carro nem entende disso aí. Ele simplesmente levou e mandou dar um talento no motor tudo aí. E o cara fez essa configuração aí. Tá? Eu não tenho muita experiência aí nessa parte aí de... Desses... Como é que eu vou dizer isso aí? Regulagem de válvula desse motor aí, tá, pessoal? Eu regulei... É... Vou deixar aqui a palheta 45 para esse comando aqui. Eu não me lembro o número do comando. Eu devo ter anotado aí em algum lugar aí, tá, pessoal? 45... Zero... Zero comprimento 45 para todos... Para todas elas, tá? Admissão e escapamento. Beleza? A ordem desse... Desse carro é 15426378. Tá, pessoal? Aqui eu media algumas resistências. E aqui, o primeiro cilindro estava com a válvula... Uma das válvulas folgada. O cilindro 5 estava com uma válvula... Uma válvula folgada. O quarto cilindro estava com a de escapamento presa e a de admissão solta. O segundo cilindro estava com a de escapamento solta. O sexto cilindro estava ok. O de admissão estava presa. O quinto, né? O sétimo, a admissão estava solta e escapamento solta. E o oito, ok. Tá, pessoal? Então, naquele resultado que vocês viram ali, que eu filmei, da CR que eu fiz, né? Compressão relativa, né? A gente via que tinha dois cilindros mais altos e os outros um pouquinho com a porcentagem mais baixa. Pode ser isso aí a falha do motor, tá, pessoal? O motor estava quente. A gente fez certinho, né? Agora, com ele frio, a gente fez tudo aqui. Tirei os cabos de vela desse lado aqui, porque eu tive que tirar uma vela. Acho que vou tirar outra vela, só que agora pintou outro servicinho ali, ó, pessoal. Tem que tirar o vazamento de uma roda da tração. Isso aí vocês vão ver na sequência dos vídeos aí, tá? E eu estou filmando com o telefone porque a minha câmera abriu o bico, tá, pessoal? Vamos ver se dá para consertar ela. A gente até encomendou a peça. Ela está funcionando, só não aparece o LCD dela ali. Só tem que dar umas mexidas, de vez em quando ela funciona. Mas eu vou filmar aqui mais uma sériezinha com o telefone. E a gente vai mostrando para vocês, beleza? Assim, ó, pessoal, não me convenceu a falha do carro que era as válvulas, tá, pessoal? Não me convenceu. Mas, vamos ver. Os cabos estão pulando faísca em todos eles. A gente vai ter que dar uma atenção para esses cabos de vela desse lado aqui. E das velas aí, tá? Eu tenho que dar uma conferidinha, ver se não tem vela floxa. O dono, semana passada, quando deu o problema do combustível aqui, aquela vela lá do cilindro 8 lá, ele estava solto o cabo de vela. Estava só encaixadinho em cima ali, tá? E não estava falhando, né? Só que deu aquele problema do combustível. Está dando muito problema nesse motor desse carro aí. Essa falha aí foi uma surpresa, porque estava bem redondinho. Beleza? É isso aí. Aí, o que a gente for mostrar aí. Eu deixei aberto ali só para vocês verem os balanceiros aí, ó. Tudo em Oásia. Show de bola, né? E aqui eu já botei o paninho em cima. E ali do outro lado já está entrando outro paninho. O vento derrubou ali. Tá? Mas já bota, limpa ele, dá uma sacudida e largo em cima ali. Beleza? Bom dia. Começando mais um Tudo de Oficina. É bom dia, mas estamos na tarde, né? Começando mais um Tudo de Oficina na Total Mecânica. Olhos d'água Taquara, Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Ih, está trancando o telefone. Em breve vamos ter a câmera aí de volta, né? Mandei para o conserto aí. O Maverick, pessoal, a gente mexeu em 2019, no finalzinho do ano. E o dono... Deixa eu voltar um pouquinho mais para trás aqui, né? E o dono do Maverick, no caso, não estava com pressa do carro e a gente deixou ele guardado aí. Beleza? E tem a falha de cilindro no carro, tá, pessoal? O lado direito do carro ali, como vocês vão ver agora nos próximos vídeos, que eu estou fazendo a abertura do vídeo aqui, vocês... Eu fiz o teste de um lado e do outro lado eu não consegui fazer porque tem as mangueiras do ar-condicionado para chegar nas velas ali. É terrível, tá? E agora, quando eu voltei para trabalhar, a gente foi manobrar o Maverick para voltar para cá, que ficou lá nos fundos, né? E piorou, pessoal, piorou, mas piorou mesmo o carro, tá? Então, só de ficar parado aqui piorou bastante. Beleza, pessoal? Então, primeiro vocês assistem esses vídeos que estão na frente aqui, que foi a revisão ali, que a gente... Vocês vão assistir e eu vou dar o resultado já agora, né? A gente não conseguiu achar o defeito do carro, tá? Bom, o defeito vocês vão ver mais para frente ali. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, curte o vídeo aí e aí eu já volto aí, depois desses vídeos aí que foram gravados lá atrás, eu volto aí para vocês acompanhar agora a revisão que vai ser feita agora aqui para frente. Beleza, pessoal? É isso aí. O Maverickão aqui, né? A gente precisa dar um jeito. Está todo sujo ele aí, cara. Se o dono ver aí, vai me dar um puxão de orelha aí, né? Se ele ver o carro aí. Mas é só uma poeirinha ali, ele pegou uns pinguinhos de chuva, tá? E daí ficou enzamboado aí, né? Mas é, só passar um... A gente está cuidando aí para não arranhar ele. Pessoal, assim, eu fui ao lado, tentei achar o defeito aqui e não consegui achar, né? Como vocês já viram no vídeo passado aí. Assim, pessoal, como piorou o carro agora, depois que ele ficou parado, eu mudei a minha estratégia, tá, pessoal? E eu acho que eu fui certo aí, beleza? Eu tirei o carburador dele fora, tá? Por ele ter piorado, tá, pessoal? Então, assim, tipo, a vela não ia piorar, né? Eu não sei se vai dar para enxergar aqui. Deixa eu ficar aqui assim. Deixa eu pegar uma lanterninha que eu tenho aqui. Que clareia bem. Vocês estão vendo a gosma que está aqui dentro? Olha lá, ó. Tem uma mancha ali, assim, uma gosma. E esse lado aqui não tem, ó, pessoal. Dá brilho na gasolina, né? Olha lá, deixa eu dar uma mexidinha lá. Olha lá a gosma que está concentrada bem ali no foco da lanterna, ó. Tá vendo? Tá, pessoal? O que aconteceu com esse carro aqui? Deixa eu virar a câmera aqui. Deixa eu virar a câmera aqui.